Fala galera, eu sou o Daki, vamos continuar aqui na série de Mortal Kombat, agora o capítulo 10, Jade. Eu sei jogar, já testei a Jade, eu sei fazer um combo com ela, que é esse daqui, só isso. Eu sei fazer isso aqui também. Tá, eu acho que tem mais um, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu... Toma! Toma! Caralho, hein? Nossa, é velho. Caralho! Caralho! Ah, nem que fudendo. Me matou? Se tiver me matado eu tô fodido. Nice. Easy. Bicona, caradão. Minhas ordens são claras. Ninguém é permitido na torre. Como você pode ver, eu estou aqui. Aqui para ajudar a princesa a escapar. Você iria negar a sua execução? Só o motivo de regrair sua honra? Nós temos conceitos muito diferentes de honra, Shokan. Rapaz. Caralho. Cara, quem começa a se defender no início da luta é fraco. Tá certo, Helena. Caralho, Helena. Caralho, Helena. Caralho, Continua. Caralho. Caralho. Mas DJ é foda, né? Nossa, era o que eu tô pular pra frente. Nossa, será que dá pra... Mas calma aí que eu tenho que tomar cuidado com o que você quer. Nossa. Toma. Nossa. Não há muito de um caixão, é você? Agora, seu Senhor, deixe-nos ver como rápida podemos mudar esses bondes. Jade, eu... eu também. Sai, encontre Raiden, peda-se para sua ajuda. Isso deveria me distanciar de qualquer procurador. Ah. Muitos procuram, eu encontro. Por de Deus, você é Melina. Você deve voltar comigo. A criação. Eu tenho que ir de você. Eu tenho que ir de você. Eu tenho que ir de você. Eu tenho que ir. Tá bom, eu quero tentar um negócio. Caralho, eu tô errando, velho, eu sou muito ruim. Eu vou acabar perdendo por causa disso. Ah, não dá assim. Ronda 2, combate! Nossa, nossa. Nossa, aqui eu esgotei todos os meus neurônios. Não, não dá assim. Essa aí, não dá. É isso. Mano, o cara tá chapado. Mano, encher o maluco de droga. Caralho! Eita! Eita! Nossa! 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 Nossa!